Para enaltocer a obra poética de Agostinho Neto, no ano em que se comemora os 40 anos da sua morte e a obra dos escritores africanos a quem foi atribuído o Prémio Camões, nomeadamente a José Craveirinha em 1991, Pepetela em 1997, José Vieira em 2006, Hermênio Vieira em 2009, Mia Couto em 2013 e Germano Almeida em 2018, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com o apoio da Fundação doutor António Agostinho Neto, promove durante dois dias, ou seja, nove ideias deste mês, um coloque em que as literaturas africanas da língua portuguesa vão merecer o destaque. Acorda-se que Agostinho Neto foi um dos primeiros poetas desse espaço a obter uma circulação nacional e internacional de grande dimensão. Também mereceu uma homenagem em Capo Verdiana, em que o Hospital Central da Praia ganhou o seu nome.